Nós jogamos para nós e jogamos para os nossos adeptos e sabemos qual vamos estar a apoiar-nos neste jogo. Bem, essa é a resposta, porque também tem essa responsabilidade. Queremos proporcionar um espetáculo, muito mais ainda, para aquilo que são os nossos adeptos, a nossa massa-associativa, para tudo o que é foco com o outro. Sobre os árvores. Eu já disse, eu já disse. Vamos voltar a dizer, perdemos 4 jogos. Sempre que foi o Porteiro a vencer, não perdemos muitos estes jogos. O Aroca, um golo anulado, ficávamos a ganhar, não ganhávamos. Quanto ao Braga, 2 penaltis antes do golo do Braga, para mim ganhávamos também. Tandela, outro penalti, também ganhávamos. Quase foi, outro penalti, também ganhávamos. Doze pontos, estávamos com os meus pontos graficos. O tempo, isso interessa a que interessa. Portanto, se fosse assim para as suas contas, eu não teria que fazer contas. Eu disse, principalmente para as suas sábias nós. Quem faz tanto para quem não faz golos, tem de se penalizar. Não podemos estar à espera, só que um erro possa nos prejudicar ou não. Para ter estas contas, tínhamos doze pontos a mais. Esta equipa que não é tão forte, está fora do dia. Por exemplo, até agora sempre vamos a vencer e nunca perdemos. E essa possibilidade põe-nos a vencer no jogo. Mas isso, vale o que vale. Mas já agora, vale para mexer e vocês chegarem à minha fauna outra vez. Já para não seres outro chão queixarmos, também nos podemos queixar. Estamos mais bons, mas podemos queixar. Não nos tira a responsabilidade de ter falhado golos. Não devíamos não ter falhado e ter chegado a ganhar quando não chegámos a ganhar. Mas só por estes fatos que são eloquentes, efetivos. E que a imprensa, e vocês registaram que era verdade. Estes grandes pessoas a conferiram e eram verdade. Eu também poderia dizer, também poderia dizer, não só do Sportler, que neste momento poderíamos estar em primeiro lugar. Não lutar só para o primeiro lugar, mas também lutar para o play-off da Champions. Então, a primeira quer dizer que não quero, com isto, pressionar árbitro nenhum, até quando temos feito árbitro, uma grande época, uma grande temporada. Um árbitro que, como eu disse ontem, pode se enganar, mas se ele se enganar tanto como tem enganado até agora é uma maravilha. Um espetáculo. Seria muito bom. O maior que é possível passa a erros também. Até porque volto a dizer, não é, apesar desses 4 jogos que perdemos, ou esses resultados que podem ter sido, de alguma forma, prejudicados com isso, posso seguir sempre, também é nosso, esperar. Mais a minha, porque soube-me os meus jogadores. Eu gostei de matar a beleza, e soube-me a jogar uma melhor.